Estou aqui mais uma vez, abatido Confesso, sou um soldado ferido Buscando forças pra continuar É O inimigo frustrou os meus sonhos Até achei que o Senhor não está me olhando Mas prometo tentar outra vez Vou me levantar e dar o rumo na minha história Erguer a bandeira da vitória Pois o Senhor está comigo aqui Vou erguer as minhas mãos e dar glória Pois eu sei que a vitória está chegando para mim Vou continuar caminhando Não vou entregar os pontos Pois o meu Deus está aqui pra me ajudar Eu não vou ceder agora Estou a um passo da minha vitória Está tão perto e logo, logo vai chegar Está tão perto e logo, logo vai chegar Está tão perto e logo, logo vai chegar